A ministra Flávia Arruda pediu licença da Secretaria-Geral de Governo até o dia 21 de janeiro. Esse pedido de afastamento foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, alegando necessidade para tratar de assuntos particulares. A ministra assumiu o comando deste cargo, né, secretaria que toca articulação política, em março do ano passado, quando ela deixou o mandato de deputada federal. Agora há pouco também saiu a confirmação de que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, também se afasta de 12 a 17 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos particulares. Mesma coisa, o que é que Ciro Nogueira vai fazer? Tirar uma semana de descanso. O que é que Flávia Arruda vai fazer? A mesma coisa. O pessoal passou o dia aí atribuindo, o presidente Jair Bolsonaro já disse, que Flávia Arruda vai ficar no governo até março, quando ela deve se desincompatibilizar, pelo que diz a lei, e também o mesmo vai fazer Ciro Nogueira, que vai tirar esses dias aí para dar uma respirada. Então, se você vai especular, não adianta especular com laranja uma coisa e com laranja outra coisa. São duas pessoas no mesmo ministério. É férias, o homem acabou de ganhar ontem poder de determinar o que vai acontecer, inclusive com o orçamento. That's it. Ambos vão tirar um diazinho. O Centrão, no Palácio do Planalto, segue unido e, nesse momento, vai tentar dar um respiro.